Novembro se aproximando e esse próximo mês será regido agora pelo número 3 de 1.21. O 2 ainda nos cobra paciência, tolerância, tato e diplomacia. O número 1 quer que você seja criativo, independente, corajoso, audacioso. Agindo assim, você atrai esse mês êxito, mudanças, recompensas, conhece mundos novos. E nós viveremos um mês regido pelo número 3. 3 proveniente de 1.21. Portanto, lembre-se de que a palavra-chave desse mês é otimismo. É um momento em que nós devemos unir grupos, pessoas, promover encontros de semelhantes. É excelente para tudo que estiver ligado à auto-expressão. O maior cuidado desse mês é com a extravagância. Principalmente nos gastos. Porque 3 adora coisas novas. Então, ele tende a levar o ser humano a dispersar energia, gastar muito dinheiro. E no mês seguinte, isso vai ser cobrado. Aproveitar esse mês para se dedicar a um hobby, conhecer pessoas novas, unir grupos de pessoas, promover encontros de semelhantes. Mas sempre lembrando-se de ser otimista. Quando eu digo ser otimista, não significa que tudo virá somente com sorrisos. Muito pelo contrário. Você vai tomar banho, acaba a água. Você vai pegar roupa que você quer usar, acaba a energia elétrica. Então, é fundamental levantar cantando, deitar sorrindo, o mais que você puder. Agindo assim, você viverá um período muito próspero. Porque você fazendo o possível para transmitir o otimismo, você também vai atrair. Espero que vocês curtam e aproveitem muito esse mês de novembro. Não se esqueçam de se inscrever no nosso portal. E dúvidas, por gentileza, envie-nos um contato. Muito obrigada e até o próximo mês.